Olá, meus irmãos, que bom estar aqui com vocês nesse momento. É uma alegria estar entrando aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está, através desse vídeo, iniciando a nossa célula. Mais uma reunião com você, que está aí ligado conosco nesse instante. E nós agradecemos pela sua participação, por você estar aí nos assistindo. E cremos que Deus tem uma palavra especial para a sua vida, que o Senhor tem algo poderoso para fazer nesse dia. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito e tem operado nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida e por você que está aí nos assistindo nesse momento. Eu quero convidar você a compartilhar essa palavra, a você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com aqueles que estão precisando de uma palavra de fé, de esperança, para que eles sejam abençoados nesse tempo. Nós estamos aqui gravando essa célula, ainda não retornou as nossas células presenciais, mas daqui a pouco estaremos retornando novamente as nossas atividades com as células e podendo abençoar aí a sua casa, a sua família a cada momento. Estamos aqui para falar desse amor de Deus, dessa graça, desse favor ao seu coração e abençoar a sua vida nesse momento. E hoje o nosso tema é não desanime. Você, quem sabe, já se sentiu sobrecarregado, você já se sentiu cansado, já pensou em desistir de algo na sua vida, pensou em desistir das coisas, quem sabe você já pensou em desistir da própria vida. Nós estamos vivendo o mês de setembro e nesse mês muitas pessoas estão falando a respeito também de um tema bem delicado, onde o suicídio, onde as pessoas decidem tirar a própria vida. Por quê? Porque elas desanimam e elas desistem. Desistem da vida, desistem de tantas coisas na sua caminhada. E nós queremos hoje falar com você a respeito de não desanimar, de não desistir, de estar avançando, de estar continuando. Quantas pessoas em meio às batalhas da vida, elas têm se sentido desanimadas, elas pensam em desistir de tudo, pensam em parar, acham que não tem mais jeito, que não tem mais jeito para o casamento, que não tem mais jeito para a família, que não tem mais jeito para o ministério. Quantas pessoas desistem da sua vida, desistem da sua caminhada? Imaginam que já viveram tudo o que Deus tinha para eles. E quem sabe, você que está assistindo, esse seja o seu pensamento nesse instante, nesses últimos dias, ou você já pensou algum dia que já terminou tudo, que não existe mais oportunidade, que não adianta mais. Mas eu quero dizer para você que essa não é a verdade. Algumas pessoas, elas preferem a morte, elas se cansam, elas acham que é melhor desistir de tudo. Mas não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus para a vida dos seres humanos, não é esse o plano de Deus para a sua vida, não é esse o propósito do Senhor, de você desistir, de você parar, de você abandonar a sua família, o seu casamento, o seu ministério. Deus tem algo maior para a sua vida, ele tem algo grandioso para estar fazendo. E é interessante que a Bíblia, ela nos conta a respeito de homens e mulheres que também passaram por momentos onde acharam que era o fim e pensaram em desistir e em parar. E há uma história no livro de 1ª Reis, no capítulo 19, a respeito de um grande profeta, o profeta Elias, que havia tido uma grande conquista, uma grande batalha, e ele havia feito o que era correto, mas em um certo momento ele está ali desanimado, ele está ali pensando em desistir e ele também deseja a morte. No meio das lutas, das batalhas, do cansaço, ele também deseja a morte. Mas Deus tem uma palavra, Deus tem algo especial, porque Deus não desanima e Deus não desiste de nós. E Deus não desistiu também do profeta e não desiste de você. A Bíblia diz assim para nós, em 1ª Reis, no capítulo 19, diz assim, Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Essa é a história desse grande homem, que passa por um momento também de desânimo, no momento que ele pensa em desistir, em parar. Isso mostra a nossa humanidade. Isso mostra que nós somos humanos, independente de sermos de Deus ou não, independente de nós sermos servos do Senhor ou não. Nós temos momentos na nossa vida que achamos que não tem uma saída, que é melhor desistir, que é parar no meio da caminhada, que nós nos cansamos e o profeta ora a Deus pedindo a morte. Ele ora pedindo para morrer. Ele está desanimado diante de toda a situação, ele está cansado diante de tudo aquilo que ele havia vivido, que ele havia passado e diante agora dessa perseguição que a rainha estava fazendo em relação ao profeta Elias. nós vemos isso, vemos as pessoas também enfrentando as perseguições da vida, as batalhas, as lutas, as adversidades que surgem no dia a dia e elas desanimando, parando, desistindo de tudo. Quantas pessoas têm desistido da vida? Quantas pessoas têm desistido da sua família? Têm desistido do casamento? Mas isso não é o propósito de Deus, isso não é o plano de Deus. Não era o plano de Deus que o profeta ficasse ali debaixo daquela árvore, debaixo daquele lugar desanimado, no meio daquele deserto desanimado. Esse não era o plano de Deus. O plano do Senhor era que ele avançasse, contanto que o Senhor providencia para ele um alimento, sustento, para que ele continuasse a caminhada. Porque Deus ainda tinha muita coisa para realizar através da vida do profeta e para realizar na vida do profeta. E assim também Deus, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. O Senhor, ele enviou o pão e a água para o profeta e despertou ele para a caminhada. Ele tem para você aquilo que vai fortalecer você para continuar a caminhada da vida. Talvez você esteja desanimado, mas hoje o Senhor tem algo para a sua vida, tem aquilo que vai fortalecer você. É no Senhor que nós encontramos a força para continuar a nossa caminhada, para nós continuarmos a nossa jornada nessa terra. Não podemos desanimar, não podemos parar. Às vezes pensamos em desanimar, pensamos em desistir, mas no Senhor nós encontramos a força, nós encontramos o refúgio, nós encontramos a solução, nós encontramos o ânimo para a nossa caminhada ser contínua aqui nessa terra. A gente poder estar continuando no objetivo e no propósito que Deus tem. E Deus, ele envia um anjo para levar o pão e levar a água para o profeta e alimentar o profeta. Isso mostra que Deus tem a providência para nós, que Deus tem aquilo que fortalece para que a gente continue na caminhada. O desânimo, ele vem, a tristeza, ela surge no meio da caminhada, os problemas, eles vêm. Mas o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem o direcionamento para as nossas vidas, o Senhor tem o fortalecimento. E Deus, ele tem o pão para você. Ele tem uma palavra para a sua vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva. Então nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar da palavra do Senhor. E isso vai fazer com que nós tenhamos força contínua para a nossa jornada. Nos alimentarmos da palavra do Senhor. O pão aqui representa a palavra de Deus, representa Cristo na nossa vida. Precisamos de Jesus, precisamos da palavra de Deus na nossa vida constantemente para nos fortalecermos e continuarmos a jornada, continuarmos a caminhada. E hoje Deus está dando uma palavra para você, a palavra de Deus para a sua vida hoje. Que Ele tem para você vida. Você não precisa estar passando a fome, a necessidade. Isso quer dizer, esses pensamentos de desistir, de parar, isso não pode permanecer. Não deixa isso continuar na sua vida. Tem o sustento que você precisa. Tem o fortalecimento, sim, que você precisa. Em Cristo você pode. Você tem aquilo que realmente é necessário. Vai para a palavra de Deus e você vai ter forças para você continuar a caminhada, continuar a jornada. O anjo disse para o profeta, levanta e come. Foi essa palavra do anjo para o profeta. E Deus está dizendo hoje, levante-se, saia dessa situação, dessa crise. Confia na minha palavra, eu tenho a direção para você, eu tenho a resposta para você. Deus tem o sustento que você precisa. Não desanime, não fique parado. Não é tempo de adormecer, é tempo de nos despertarmos. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, dizendo, desperta tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Não é tempo de estarmos dormindo, não é tempo de nós estarmos acomodados, é tempo de nos despertarmos, de nos animarmos para a caminhada, não estarmos desanimados na nossa vida, mas estarmos animados, avançando. E Deus tem o sustento, Ele tem aquilo que nos fortalece para a nossa caminhada, a sua palavra, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Mas Ele também oferece a água para o profeta. Além do pão, Ele oferece a água. E a água, ela representa o Espírito Santo para nós. E isso, então, Deus está dizendo, eu tenho o meu Espírito, que Ele te ajuda você, que fortalece você, que traz um refrigério para você. Eu tenho o meu Espírito, que sacia a sede da sua alma, que sacia a sede da sua vida. Jesus falou para aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, que aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. Ele disse isso. E no último grande dia da festa, Jesus diz para o povo, Ele levanta-se e diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Às vezes nós estamos com uma sede porque nós queremos a solução de um problema, queremos uma resposta, queremos um direcionamento, mas o Senhor é quem sacia a nossa vida, sacia a sede da alma do ser humano e Ele quem pode saciar e fortalecer para que você continue a caminhada e não venha a desistir. Deixe o Espírito de Deus agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo estar movendo na sua vida. Vamos beber dessa água, que é o Espírito de Deus, ser cheios do Espírito Santo, receber o renovo de Deus na vida nesse tempo para continuarmos a caminhada, para que você possa continuar a sua jornada fortalecido, porque Deus tem muitas coisas para fazer através de você, para fazer na sua vida. O Senhor tem muitas coisas. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, é tempo de continuar a jornada, de avançar no nome de Jesus. Deus tem o pão e a água para nos fortalecer. Há uma palavra do Senhor para a sua vida e o Espírito Santo para você, para estar te fortalecendo, te guiando e te conduzindo. A sua jornada não terminou. Você tem achado que acabou, mas não terminou. O Senhor ainda tem algo grandioso. Há muitas coisas para você fazer. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, no nome de Jesus, levante-se hoje, não desanime. Se você está desanimado, hoje é dia de você se fortalecer no Senhor, de você se fortalecer em Deus, de buscar mais do Espírito de Deus. Não desanime, não desista. Se você tem sentido cansado e sobrecarregado, Ele tem um alívio para a sua alma. Se aproxime do Senhor. Ele disse, Vinde a mim a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, não desista. Não fique aí desanimado. Levante a sua cabeça. Ainda tem muita coisa para você fazer. Ainda tem muita coisa para você viver. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração e desfrutar do melhor de Deus ao longo dessa semana no nome do Senhor Jesus. Fica com essa mensagem para a sua vida e compartilhe ela com outras pessoas para que outros também sejam abençoados. Quem sabe um amigo, um familiar seu que você sabe que está desanimado, cansado e precisa de uma palavra de fé. Compartilhe com essa pessoa para que ela seja abençoada no nome de Jesus. Nós louvamos a Deus pela sua vida por você estar aí nos assistindo e queremos orar por você abençoando a sua casa, a sua família no nome do Senhor. Nós convidamos você para estar conosco no sábado às 19 horas no grande culto à rede de jovens com culto imersos no poder de Deus em um tempo precioso de poder, de unção e você é o nosso convidado. Venha se fortalecer no Senhor. Venha se fortalecer em Deus. E no domingo, às 9 da manhã e às 19 horas duas grandes celebrações ao Senhor e você pode estar sendo abençoado por Deus e vivendo o melhor na sua vida no nome de Jesus. Eu quero orar por você abençoando a sua casa, a sua família nesse momento. Pai, nós agradecemos pelo teu amor e a tua bondade. E neste momento nós oramos por cada um dos teus filhos que estão assistindo essa mensagem. Essa pessoa que quem sabe está desanimada que está abatida cansada diante dos problemas das adversidades que a vida tem apresentado. Essa pessoa que talvez tem pensado em desistir da própria vida tem pensado em desistir do casamento do ministério tem pensado, Senhor em desistir de tudo ou quem sabe essa pessoa já desistiu mas está assistindo essa mensagem. Nós oramos para que o Senhor assim como o Senhor fortaleceu o teu profeta está lá no passado para ele continuar vivendo e continuar fazendo aquilo que o Senhor tinha planejado que esse mesmo fortalecimento venha sobre essas pessoas que elas têm um ânimo que elas têm um fé que elas têm uma confiança em ti de que não terminou de que não é o fim que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer nesse casamento nessa família nesse ministério na vida dessa pessoa que o Senhor tem coisas extraordinárias que o Senhor ainda vai fazer coisas poderosas então fortalece os teus filhos na força do teu poder que haja um despertamento na vida dessas pessoas e que todo o desânimo seja repreendido seja tirado que essas pessoas se fortaleçam na tua palavra e se fortaleçam através do teu espírito que o teu espírito santo venha sobre elas nesse tempo e venha fortalecê-las e trazer vida para essas pessoas nós oramos abençoando essa casa abençoando essa família e declaramos o renovo declaramos a força do Senhor nessas vidas e o ânimo nessa casa nessa família no nome de Jesus amém e graças a Deus que Deus abençoe você até a próxima semana no nome do Senhor Jesus tchau, tchau tchau tchau